E eu vou dançar, vou dançar, vou dançar com ela, eu vou dançar, vou roçar nos campitos dela. Tem música hoje à tarde no Sesc Termas de Prudente, é o cantor Félix Robato. No repertório, música contemporânea paraense, construída a partir de elementos da guitarrada, surf music, música latina e pop. A apresentação será a partir das 4 da tarde e a entrada é franca. Já no domingo de manhã tem mais música, só que no Sesc de Birigui, às 11 horas, a cantora Denise Amaral traz ao público toda a beleza e o fortalecimento do samba brasileiro. A apresentação será na área de convivência e ninguém vai pagar nada para entrar. No domingo, a partir das 3 da tarde, o Sesc Termas de Prudente recebe a apresentação do espetáculo Corongo Valdeville. A peça faz uma releitura dos grandes shows de variedades do começo do século. A entrada é totalmente de graça. A partir das 3 da tarde, o Sesc Termas de Prudente recebe a apresentação do espetáculo Corongo Valdeville. A partir da 3 da tarde, o Sesc Termas de Prudente recebe a apresentação do espetáculo Corongo Valdeville. Obrigado.